Estamos no bairro Santa Mônica, zona leste de Uberlândia. Esta é a avenida Segismundo Pereira, uma das principais da cidade. A faixa aqui é de rolamento de veículos, mas veja a fila de carros parada sobre ela. Os motoristas se explicam. Pelo visto não pode, mas ainda eles não inauguraram, né? Eu vim buscar meu marido que trabalha aqui, estou esperando ele também. Um aspecto interessante, eles pegaram uma faixa e colocaram para o ônibus, a outra faixa fica para estacionamento e teoricamente tem uma faixa só para rodagem. Uma para o ônibus, outra para estacionamento e todo mundo andando uma faixa só. Não entendi. A dúvida está relacionada ao projeto de obras do novo corredor de ônibus. A obra faz parte do programa Uberlândia Planejada, com investimento de cerca de 25 milhões de reais. Serão 11 estações ao longo do corredor. O projeto é financiado pelo Ministério das Cidades do Governo Federal. A estimativa é que com o novo corredor, haja uma economia de 10 minutos no trajeto do ônibus. A intenção é beneficiar diretamente 60 mil usuários do transporte coletivo por dia. Pessoas de pelo menos 10 bairros atendidos por toda a extensão da avenida, como Sejismundo Pereira, São Francisco, Santa Mônica, Prosperidade, Novo Mundo, Morumbi, Joana d'Arc, Dom Almir, Celebridade e Alvorada. Para a implantação do corredor haverá uma faixa de ônibus prioritária. As pistas, que tinham 8 metros de largura por sentido, ficaram mais largas, com 9 metros e meio. A informação inicial é de que não seria mais permitido estacionar ao longo da avenida, o que trouxe preocupação também para os comerciantes. Ranieri está na avenida há 18 anos e vende materiais para construção. Transtorno, questão de estacionamento, a gente perde o nosso cliente, tá? Transtorno sonoro, ok? Porque virou um cruzamento sem sinalização nenhuma, nenhuma informação. Nenhum CETRAN, você vê a obra não terminou e você não vê nenhum agente do CETRAN aqui administrando essas coisas. Você acha que essa questão da faixa de estacionamento, o fato dos clientes não poderem parar ali, vai acabar afetando seu negócio? Muito. Luziano é dono de uma sorveteria na avenida há 20 anos. Ele conta que a informação inicial da falta de estacionamento para os clientes o deixou preocupado. Mas recentemente foi informado de que a faixa para estacionamento será mantida. Eu liguei no CETRAN e eles me confirmaram que eu poderia ampliar aqui, porque nós estamos investindo mais no comércio. e eles disseram que poderia investir tranquilo, que teria o estacionamento na faixa, em toda a rua. Uma outra questão que desagradou algumas pessoas que passam pela avenida foi o número de semáforos, que estaria atrapalhando o fluxo ao invés de ajudar. É uma quantidade excessiva que trava o trânsito na questão da velocidade, de ficar mais dinâmico ou não. Eu não estava lendo, eu acredito, as mudanças. Os sinais ainda estão no alerta, alguma coisa ainda falta concluir. Aí depois de tudo concluído, provavelmente aí sim será obedecido as leis. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, esclarece. Para que o corredor possa funcionar de maneira eficiente, não pode haver mais aquelas conversões à esquerda, nos canteiros. Para isso, a necessidade de se mudar algumas vias para que o condutor tenha total possibilidade de transportar para o outro lado do bairro. E também, em consequência disso, a quantidade de semáforos teve que ser aumentada. Hoje, por exemplo, os semáforos, o pessoal está reclamando que o semáforo fecha de uma esquina para a outra. Mas até que o sistema esteja totalmente implantado, então haverá onda verde. Então o motorista terá o tempo livre para transcorrer toda a CETES Mundo, para não haver essas interrupções nos cruzamentos.